Todo ano é a mesma coisa. Vai chegando o anúncio dos prêmios, as apostas fervem no mundo todo. E no Brasil, começam os questionamentos de quando a gente vai ter um Nobel para chamar de nosso. Não foi diferente em 2019. Uma coisa interessante é que geralmente a expectativa fica nos prêmios de literatura e da paz, quase como se os outros não fossem para o nosso bico. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Marina Petsu, reflito sobre possíveis implicações de ainda não ter sido dessa vez que o Brasil foi premiado. No final, o Nobel da Paz foi para a Etiópia. O de Economia premiou estudos sobre redução da pobreza, da desigualdade, realidades que, infelizmente, são tão familiares para nós, brasileiras e brasileiros. Quase paradoxalmente, o trio premiado atua nos Estados Unidos. Na medicina, na física e na química, a imprensa deu um jeito de passar um verniz tupiniquim nas conquistas de outros países. O primeiro anúncio foi o do Nobel de Medicina e a brasileira Joana Lima estava junto com um dos premiados, Peter Hatcliffe, quando ele recebeu a notícia. Doutoranda no Instituto de Ciências Biomédicas, da USP, Joana realiza estágio no Laboratório de Hatcliffe, na Universidade de Oxford. Essa é uma relação que pode ilustrar a internacionalização da pesquisa brasileira, com pessoas em formação e colaborando com centros de excelência ao redor do mundo. Mas ela também pode fazer pensar sobre o risco de fuga de cérebros que a gente corre hoje. No Nobel de Física, também foi encontrado um brasileiro, que deixa a gente tirar uma casquinha do prêmio. Leonardo dos Santos é doutorando no Observatório de Genebra, na Suíça, onde trabalham dois dos premiados. Aqui vale destacar também como a astronomia é uma das áreas que as redações brasileiras estão melhor preparadas para acompanhar. Como exemplificam notícias em que há ricas informações complementares, trazidas por jornalistas especializados, por pesquisadores e por divulgadores do país. E, por último, a gente soube o resultado do Prêmio de Química, que foi para o desenvolvimento das baterias de íons de lítio. Mais uma vez, os veículos se preocuparam em encontrar comentaristas nos laboratórios brasileiros. Mas as matérias deixam de explorar uma coisa que é importante de falar a partir desse campo, que é que existem tópicos em diferentes áreas do conhecimento, nos quais os cientistas brasileiros realizam pesquisa de ponta, como os seus colegas em outros países, como é o caso da busca por estratégias mais eficientes para o armazenamento de energia. São várias as reflexões e as controvérsias que surgem dessa lembrança de que o Brasil ainda não ganhou um Nobel. Alguns dizem, inclusive, que isso não é verdade, já que temos Peter Medawar, que nasceu no Brasil, mas deixou o país antes de completar 10 anos. Além disso, o fato de não termos o prêmio também pode estar relacionado a eventuais vieses da Real Academia Sueca de Ciências e, pelo menos em um caso, dizem muitos, pode ter sido uma brutal injustiça. O não reconhecimento do físico César Lattes. Um fator é inquestionável, como lembrou veementemente o jornalista Marcelo Leite, a instabilidade do apoio à ciência no Brasil. Um outro artigo, que foi publicado nos mesmos dias do Nobel, na Nature, em comemoração aos 150 anos da revista, acrescenta mais um ponto para a gente pensar. Nesse artigo, Nathaniel Comfort, historiador da ciência especializado na área de biologia, evidencia como a ciência, e junto com ela o cientificismo, definiram noções de identidade e personalidade, de self, do inglês. Isso desde o final do século XIX. E ele destaca também que essas ideias sobre quem nós somos estão relacionadas não só às descobertas científicas, mas também aos valores daqueles que comandam, e há tempo demais, segundo o autor, o sistema global de ciência e tecnologia. Homens, brancos, ricos e não brasileiros. Boas leituras e até a semana que vem.